Oi pessoal, eu tô aqui com a Janete, que é psicóloga, terapeuta capacitada em aba aqui da nossa clínica, escolhida pra ser coordenadora de equipes. Uma menina excelente, que faz um trabalho maravilhoso com os nossos pequenos. E ela vai falar um pouco sobre o uso de materiais concretos e visuais pra ajudar os nossos pequenos a usar melhor o banheiro, ajuda muito na independência do banheiro. E também nas rotinas de casa, como se vestir, por exemplo. Já de cara, dá um like nesse vídeo, porque a gente teve o maior trabalhão pra fazer esses materiais. A Janete se preparou por dias. Então já dá um joinha, sabe por quê? Quando você se inscreve no canal e dá um joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então você pode ajudar várias pessoas fazendo isso. Porque outras pessoas que têm filhos na mesma situação vão receber esse vídeo lá no YouTube delas. Então você pode ajudar pessoas fazendo isso. Então já de cara, pra não esquecer, já dá um joinha e se inscreve no canal. Certo, já? Certo. Vocês estão vendo aí na tela de vocês agora, essa rotina que nós fizemos. Então nessa rotina tem o passo número um. Que é? Ih, quero ir no banheiro. Quando a criança sente aquela sensação na barriga. Você tem que dizer pra ela. A gente consegue perceber quando a criança tá... Tem pais que já começam a perceber. Tem pais que a gente nem sabe. Eles falam assim, ele quer ir no banheiro. É. Ele tá assim, ele quer ir no banheiro. Você quer cocô? Aí você tem que explicar pra criança e colocar num quadro de rotina. Nós usamos material plastificado. Esse material que tá pra download lá no nosso site, mairagaiato.com.br, que você pode baixar. Totalmente grátis. Você pode recortar e fazer como nós fizemos aqui, né? Coloca o velcro, ó. Um velcro atrás, plastifica. Coloca numa folha plastificada. Coloca o número de passos que você vai usar pra explicar essa situação. Então o passo número um nesse caso é mostrar pra criança. Que é ir no banheiro. Isso. Quando ela estiver mostrando sinais, você pega essa figura e diga pra ela. Filho, isso é vontade de ir no banheiro. Que é ir no banheiro. Leva a criança pro banheiro. Aí nós vamos pro passo número dois. Número dois é vamos pro banheiro. Mostra a figura. E leva a criança até o banheiro. Passo número três. Sentar na privada. E usar o vaso. Usar o vaso. E aí, às vezes, a criança precisa de ajuda pra tirar a calça. Ou você mesmo sempre dá uma ajuda física junto. Vamos tirar a calça. Agora a gente vai no banheiro. É super importante que a criança sente numa boa no vaso. E você deixa ali alguns segundos. O tempo que for confortável pra criança tentar fazer o xixi e o cocô. Não força a criança a ficar sentado. Porque isso pode gerar um trauma. Pode gerar um problema pra criança. Obrigar ela a ficar sentada. Ela quer sair. E aí ela não vai mais querer sentar. Ser até aversivo, né? Ser aversivo, exato. Se tiver aversivo pra criança, você tem que dessensibilizar ela primeiro. Levar pra sentar várias vezes. Dar um reforçador. Dar alguma coisa legal quando ela faz isso. Até esse passo ser tranquilo pra ela. Quando chega nesse passo, a gente tenta sentar. E tenta fazê-la fazer. O xixi ou o cocô. Pode fazer o sonzinho. Shhh. Faz o xixi, filho. Faz o xixi. Se a criança fizer, maravilha. Você faz muita festa. Elogia. Pode dar algum brinquedo que ela goste. E continua a sequência. Se ela não fizer, tá tudo bem. Ela pode voltar num outro momento pra gente continuar a sequência. Só que aí você não vai colocar o outro passo. Exatamente. Só se ela fizer o xixi ou o cocô. Como a gente já falou em outros vídeos, o quanto é importante você seguir o passo. Exatamente. Pra você nunca pular etapa. Exatamente. E aí ela vai usar o papel. Usar o papel. E você ensina pra ela como fazer. Pode começar a ensinar já. Claro que você vai fazer com a sua mão. Mas já coloca a mãozinha dela pra ela ajudar. E por último, quando a criança levanta, você pede pra ela dar a descarga. E aí ela usou toda a sequência do banheiro. Até às vezes avisar ela. Acabou. Vamos dar a descarga. Exato. E mostrar o passo a passo pra ela. Assim, ela vai ter a pista visual de tudo que ela precisa fazer. Você pode deixar também isso já montado no banheiro. Enfrente o vaso. Porque assim ela vai criando independência e autonomia. Ela vai olhando. E ela, como ela já foi muito trabalhada. Você já fez esses passos muitas vezes com ela. Ela já olha e já lembra sozinha o que ela tem que fazer. É, muitos pais colocam na frente do vaso. Do vaso, que nem você coloca lembrete na geladeira. Exato, exato. Eles colocam na... Exato. Essa é a dica de banheiro. O quadro de rotina, ele também pode ser usado. O ideal é você colocar o número de passos, né? Mas ele pode ser usado genericamente pra fazer várias outras rotinas da criança. Quando a gente quer também, por exemplo, ensinar a criança a se vestir sozinha. Então, aqui nós temos um material que tá aparecendo na sua tela. E que também vai ficar disponível pra download no nosso site. Que é pra criança visualizar a rotina de se vestir, certo? Sim, pra ela se vestir. Por exemplo, agora vai pôr a cueca. Aí ele colocou. Próximo passo. Colocar a camisa. Colocou muito bem. Próximo passo. O que a gente vai pôr? Os shorts. Colocou muito bem. Colocou os shorts. E assim por diante. E assim por diante. A pata, exato. E a gente pode deixar essa rotina até já montada. Não só de se vestir, mas várias outras rotinas da casa. Primeiro nós vamos fazer... Colocar o uniforme. Depois nós vamos tomar café da manhã. Depois nós vamos entrar no carro. Deixar tudo em pistas visuais. Porque isso ajuda na autonomia, né, Janete? E depois com o tempo, a própria criança vai começar a tirar e colocar o velcro. Porque ela vai saber o velcro que a gente fala que tá atrás. Porque ela vai saber que... Ah, agora mãe, vou colocar a minha blusa. Colocou. Coloquei. Agora isso. Agora aquilo. Estimula a linguagem. Estimula a atenção. Estimula a autonomia. Porque muitas vezes os pais fazem pela criança, né? É isso, né? É muito importante. Que eu pego muitos pais, assim, pacientes que eu atendo. Que às vezes colocar o tênis. O pai já tá lá, colocando o tênis. Calma, pai. Ele sabe pôr o tênis. É o pai, sabe? Sabe. Vamos lá, vamos ver. A criança coloca o tênis e o pai fica assim. É. Ele colocou o tênis. E mesmo que ele não saiba ainda... Ajuda física. Deixa ele fazer e você dá um apoio com a mão da criança pra ela concluir a ação. Mas é super importante deixar ele ter as experiências. Não deixar ele errar. Mas deixar ele tentar e você ajuda a conseguir. E ver se ele consegue. Porque às vezes você acha, ah, meu filho não consegue. É. Seu filho pode conseguir. Por que você nunca tentou? Você nunca viu se ele consegue. Exato. Dá essa chance pra ele. E se você for ajudar, dá aquela ajudinha que às vezes ele consegue também. Exatamente. Então, é super importante. Usem muito. Não é só pra crianças não verbais. Muita gente pensa que é só pra crianças não verbais. Não. É pra todas as crianças com autismo. Isso ajuda muito. Façam em todas as casas as rotinas visuais. E não só pra esses dois, né, Maíra? Não só pra banheiro e ir pra vestir. Mas pra tudo que você quiser. Porque isso ajuda a criança a entender, a compreender a linguagem. Estimula comportamento de comunicação, inclusive. Até pra dar aquela previsibilidade que a gente já falou, o quanto é importante pra depois ela nos desorganizar, apresentar comportamentos ruptivos. Exato. Porque daí não sabe o que tá acontecendo. Nem os pais sabem. Às vezes é isso. Exatamente. Você não deu previsibilidade, você não explicou, você não deu antecipação, não explicou o que vai acontecer. Nem ele sabe por que eu tô vestindo a roupa. É. A antecipação é importante porque ele não quer parar de fazer o brinquedo pra ir vestir roupa que é chato, né? Só que se ele tem o material visual, ele se organiza melhor e a gente pode até fazer isso de um jeito lúdico. Vai ter o começo, o meio e o fim. E ele sabe, quando chegar no 4, acabou. Ele vai poder voltar pro desenho, vai pra escola. Exato. Ensina sequências lógicas e impede a criança de te ignorar. Porque a gente fica falando, faz tal coisa, faz tal coisa, a criança ignora porque ela não entende. Então o cérebro dela associa que ela pode, esse blá 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 que ela tá ouvindo, ela pode deixar passar. Com as pistas visuais, ela tem o que ela tá ouvindo e o vendo. E isso ajuda muito na compreensão da criança. Adorei, muito obrigada. Adorei, obrigada. Essas informações são muito preciosas. Comente aqui o que você tá fazendo na tua casa pra gente saber. E façam, façam mesmo. Isso é super importante, ajuda muito as crianças, tá bom? Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.